Esse amor que já te passou, meu amor Já nos dizem o Roberto Então, o Roberto de uma bola fácil, o Roberto Derrou a bola fácil, hein? Ah, o Jãozinho tá impossível, Jãozinho Já queda, Jãozinho, tá impossível Quem tá de dentro? Não Quem já tá de dentro? A vida diversa, de menina, pra mim é Sabe o amor, eu acho que é o amor A vida diversa, de menina, pra mim é Sabe o amor, eu acho que é o amor A vida diversa, de menina, pra mim é E agora? E agora, Jãozinho? Capito, Jãozinho? Capito, Jãozinho? Eita, Jãozinho Essa você foi, Jãozinho Essa você dançou, hein? Vai, tem que parar assim Ô, Jãozinho Ô, Roberto Você vai honesto, hein? Olha, 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 olha Não, tá confiando hoje Não, não é só Eu não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Será inteira Saí do lugar Que não há Então vai que é do Senhor Não há mais Que não se engana Cade, meu irmão 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 Caralho 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 É o canal Tino Gui do Recanto, direto Da Toca do Coelho